Uma mulher sem memória e toda tatuada aparece dentro de uma mochila no meio da Broadway em Nova York. A série começa meio devagar, mas de uma maneira interessante, mas num passe de mágica ela vira mais uma bobagem terrível e sem criatividade. Em cinco minutos depois que a mulher apareceu as tatuagens já foram reveladas e os caras já estão atrás dos suspeitos. Quais suspeitos? Do que eles estão falando? A série não tem motivação nenhuma, não tem absolutamente nada que seja interessante ao espectador, nada. E de repente a mulher tatuada vira uma super agente que fala línguas essenciais para o desenvolvimento da trama e que luta como Jack Chan e que é ultra maxi mega fodona. E o herói da série é super, quebra tudo, não erra um tiro, super inteligente, consegue desarmar bombas, só faltou ele participar do The Voice e ganhar. O resto da equipe são os clichês básicos de toda a série, tipo a hacker que consegue resolver qualquer problema em um minuto. Sério, Blindspot é uma bosta. É uma série medíocre, sem personalidade, mal escrita, sem nada que seja interessante. Dizem por aí que ela fica melhor no segundo episódio, mas o meu tempo é muito precioso para eu gastar com essas bobagens. Qual a série com agentes motherfokers que você mais gosta? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Algumas opções para você deixar Blindspot de lado. Você quer ver informações que resolvem problemas? Assista a Memento ou Amnésia do Nolan. Você quer ver uma mulher sem memória que é uma agente badass motherfokker? O despertar de um pesadelo. Ou apenas um filme com um agente que perdeu a memória? Identidade Born. Pronto, você pode esquecer Blindspot. Final3 Se inscreva-se Что? Il tarô mal , você vai se o é